Olá, crianças, bom dia. Bom, hoje nós daremos início a nossa segunda aula de matemática, tá? Peguem o livro de vocês e abram na página 66. Vou dar um tempinho para vocês pegarem o livro, tá bom? Vamos lá. Bom, na página 66 da terceira unidade, nós temos o seguinte conteúdo. Calendário. Bom, o que seria o calendário? O que seria o calendário para vocês? O calendário é um instrumento de organização do tempo, né? O calendário é isso, ele é um instrumento que organiza o tempo, tá? Ele é composto por dias, semanas, meses e ano, tá bom? Um dia tem 24 horas, uma semana tem sete dias, são eles, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Esses são os dias da semana, os sete dias, tá? Por que a semana tem sete dias? Foram os judeus que adotaram a semana de sete dias e consagraram um deles, o Shabbat, como festa religiosa. Enquanto a maioria dos povos domina, os dias da semana, tendo por base o sol, a lua e certos deuses, os povos da língua portuguesa seguem a tradição cristã, tá? A Páscoa era comemorada no passado, durante sete dias, considerados feriai, no caso feriado. Assim, utilizou-se um objetivo que os distinguisse segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Foram mantidos o domingo como o dia do Senhor, dominos, e o sábado, que vem do hebraico, sabato, que significa dia do repouso e das orações. Então, essa é a história, mais ou menos resumida, de como surgiu esses sete dias da semana. Os meses têm 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 28 ou 29 dias. Março, 31 dias. Abril, 30 dias. Maio, 31. Junho, 30. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. Outubro, 31. Novembro, 30. Dezembro, 31. Um ano tem 365 dias e seis anos. A cada quatro anos, essas seis horas somadas formam mais um dia. Ou seja, totalizando 24, formam mais um dia. Então, acontece um fenômeno chamado ano bissexto, que é o ano com um dia a mais. Esse dia é acrescentado no mês de fevereiro. O ano também pode ser organizado em períodos maiores que um mês, como bimestre, dois meses, trimestre, três meses, semestre e seis meses. Então, essa é a forma de como é organizado o mês, em períodos maiores que um mês. Beleza? Bom, crianças, é isso. O calendário é um instrumento que organiza o tempo. Ele nos ajuda a entender, a organizar também os dias que a gente tem alguma coisa para fazer. Então, a gente agenda por dias e aí a gente sempre anota na folhinha, no calendário, aquele dia que a gente tem aquele evento ou algo parecido. Por exemplo, meu aniversário, 12 de abril. Então, todo ano, 12 de abril, eu comemoro um ano de vida. E cada um de vocês tem um dia que comemoro uma data especial. Resumindo, nós temos sete dias da semana. Como eu já falei para vocês, já expliquei que o ano bissexto é um ano que tem um dia a mais. E é só. Nosso conteúdo é bem simples dessa aula. Com base nesse conhecimento, eu deixo para vocês a atividade da página 67. Espero que vocês tenham prestado atenção. Nosso livro é o livro de matemática da editora Formando Cidadãos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.